Olá, chegamos em novembro e com ele trazemos toda alegria. Eu sou a professora Maria, professora de arte da escola Cipriano Silvino Custódio, da cidade de Penha, Santa Catarina. Vem comigo, vem com os meus alunos aprender arte. Vem comigo, vem com os meus alunos aprender arte. Vem comigo, vem com os meus alunos aprender arte. Uma cor primária e uma cor secundária. Vamos ver, recapitulando tudo, vamos lá? Primeiro, as cores primárias. As cores primárias são aquelas que não tem mistura com nenhuma outra cor. Elas são chamadas cores puras. Isso é um amarelo, vermelho e azul. Então, preste muita atenção em cada uma dessas cores e quando a gente monta o que nós chamamos de círculo cromático, que é quando nós temos as principais primárias, secundárias e terciárias, que vão formar as outras cores, cada cor tem a sua colocação, cada cor tem o seu lugar para ficar nesse círculo cromático. Então, olhando aqui, tem o amarelo, o vermelho e o azul. Muito bem, da união do amarelo e do azul surge o verde, para o vermelho surge o roxo. E isso nós chamamos de cores secundárias. Bem, o laranja, o roxo e o verde. Lembrem bem aonde cada um ocupa o seu espaço, ok? Depois, nós vamos ver as cores terciárias. Como eu já disse para vocês, as cores terciárias são formadas por uma cor secundária com uma cor primária. Vamos lá. Quando eu juntei o vermelho com o roxo, que é uma cor vermelho com a primária. E o roxo com a secundária, eu vou ter o vermelho arrustiado. Quando eu juntar o vermelho com o laranja, eu vou ter um vermelho alaranjado. O amarelo e o verde, eu vou ter um amarelo esverdeado. O amarelo e o vermelho, o amarelo avermelhado. O azul com o roxo, eu vou ter um azul arrustiado. E o azul com o verde, eu vou ter um azul esverdeado. Agora é com vocês, pessoal. Na semana do dia 2 até o dia 6 de novembro, vocês vão preencher lá na página 6 o círculo cromático, que é esse aqui que está lá. Lembre-se que a letra P quer dizer cor primária. Quem é que vem aqui mesmo? O amarelo. Então, vocês vão começar a pintar o círculo cromático com as cores primárias. Primária, primária, primária. Veja lá na ordem. Amarelo, vermelho, azul. Depois, vocês vão para a letra S, que são as cores secundárias. E aí, a gente vai ver aqui. Quais são? Laranja, roxo e verde. Olha lá. Então, quem que eu vou preencher aqui? Laranja, roxo, verde. Depois, vocês vão fazendo a seguinte. Amarelo com laranja vai formar uma cor terciária chamado amarelo alaranjado. Ah, professora, mas eu não tenho essas cores. Você mistura na hora de pintar. Pega o amarelo, pinta e depois em cima pinta o laranja. Vai ficar um amarelo alaranjado. Tudo bem? Preencham esse círculo cromático. Tirem uma foto e postem o nome do grupo. Na segunda semana, que é a semana do dia 9 até o dia 13, nós vamos ver como a arte tem sua importância com a cor. E agora, eu quero que vocês prestem muita atenção. Lá na página 6, vocês estão vendo essa imagem. É Johnny Svermin, que é esse artista aqui, que pintou, que fez essa imagem. A cor é um dos elementos utilizados por pintores para expressar ideias e sensações. Na obra que vocês estão vendo, o ambiente retratado e a luz que ilumina o rosto da mulher, foram planejados de forma equilibrada. O artista holandês, o artista holandês, agulsa nossa curiosidade, compondo uma cena que conta uma história. O que será que a mulher, o que será que a mulher, o que será que a mulher estaria lendo nessa carta? Essa obra também foi realizada por um outro artista, que fez uma relentura. Então, Hunter fez, através de fotografia, essa imagem com o tema, mulher lendo uma ordem de despejo. Ele utilizou a imagem de verme, uma pintura, para fazer a sua obra. Isso foi uma releitura, que nós já estudamos também. Olhando essas duas imagens, é a hora de vocês criarem uma versão para essa própria imagem. Mente uma cena parecida com essa. E desenhe. O material pede para vocês fotografarem o que vocês criaram e colarem. Mas o que a prof quer é que vocês desenhem como seriam. Lembre-se que as cores que nós estamos usando, é muito importante. Preste atenção nessa obra de Werner. Ele pôs o ambiente, o cenário, ele usou cores secundárias. E, para a personagem, cores primárias. Usem, então, usando essas cores, cores primárias e secundárias, façam uma imagem. De vocês olhando para a janela. No mesmo estilo dessas mulheres. Outra coisa que eu quero que vocês façam na atividade. É que vocês tentem o que essa mulher estava lendo nessa carta. O que vocês acham que ela estava lendo na carta? Ok, pessoal? Boa semana para vocês. Boa quinzena para vocês. Cuidem-se. Boa semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto